Olá, amiguinhos, tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um conteúdo fantástico aqui no Gruma Digital. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. A gente está com uma cachorra aqui da raça Lhasa Apso, que tem uma pelagem fantástica. Esta cena que eu estou fazendo, para algumas pessoas pode ser traumatizante, porque realmente é uma tristeza cortar um pelo tão lindo. Porém, para o proprietário, eu estou resolvendo um problema para ele. Pois bem, a Surya é uma cachorrinha fantástica, ela já é senhora e ela já tem os seus quase 14 anos. Ela tem uma estrutura de pelagem fantástica, ela tem pouquíssimo subpelo, então o pelo dela é longo e liso. É literalmente um cabelo, tem uma textura bastante que lembra o cabelo, né? Ela é a nossa modelete aí na garbo e a gente nunca aparou a saia dela e essa foi a primeira vez, né? Então, até para mim foi realmente um desafio ter que fazer um trabalho desse. Porém, a gente faz, porque eu acredito que o meu trabalho e o seu trabalho que está aí vendo e ouvindo este vídeo é resolver problemas de cliente. Então, ela tinha um problema bem sério, que toda vez que ela ia passear, o pelo dela sujava muito, muito mesmo. Ela arrastava todas as folhas e gravetos da grama, então era uma coisa muito chata. Então, a proprietária pediu para realmente a gente dar uma parada nesse pelo que ficava arrastando no chão. Bom, eu gosto de aparar esta pelagem, né? Com o animal posicionado na mesa, desta forma. Vejam bem que eu prendo o animal na guia, posiciono ele bem no pé e todo pelo que passa na mesa eu corto, entendeu? E um detalhe importante, essa tesoura que eu estou utilizando, ela não é uma tesoura fio navalha, ela é uma tesoura fio laser. Então, ela tem um corte bem diferente da fio navalha. Ela corta de uma forma muito mais suave, entendeu? Então, é uma tesoura super barata, inclusive ela é uma tesoura da Propets e é uma tesoura que eu me acostumei a usar. Eu uso bastante para fazer realmente esse tipo de detalhes, porque particularmente eu gosto de utilizar a tesoura fio navalha para realmente fazer tosas com tesoura, né? Quando eu vou fazer detalhes como estes, que seria arredondar uma pata, cortar um pelinho no olho, eu prefiro a tesoura fio laser porque eu me acostumei, né? Se você prefere utilizar a fio navalha, não tem problema nenhum. O corte é o mesmo, bem dizer, só que a técnica não é parecida, entendeu? Pois bem, eu posiciono bem o animal em pé, eu faço primeiramente um lado e depois eu faço o outro. Uma coisa super interessante que a gente tem que fazer é separar partes e partes para a gente ir fazendo um pouco de cada vez. Primeiro eu começo pela base da pata, logo na sequência eu trago o animal para a beirada da mesa, né? E todo aquele pelo que sair para fora da linha paralela da mesa é a pelagem que realmente a gente vai cortar. Vejam bem que é bastante pelo aí, né? A gente às vezes sofre porque, meu Deus do céu, agora que eu tô vendo esse vídeo, tô vendo que eu tô acabando com o pelo do cachorro. Ah, mas fica retinho, né? Pelo menos. Vai fazer o quê? Faz parte da vida. Pois bem, posiciona bem o animal na lateral da mesa, tenteia tudo para baixo, o que sobrar, meu amigo, você corta. Vai ficar retinho, vai ficar bonitinho, não vai juntar tanto pelo, vai resolver o problema do cliente, ele vai ficar satisfeito com o seu trabalho, o trabalho vai ser bem feito e vai todo mundo, todo mundo vai ficar feliz, né? Não é verdade? Pois bem, aqui está o resultado desse trabalho, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esquece de compartilhar e marcar o seu amigo aí porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.